E aí, ela me chamou uma única vez lá, me deu uma bronca, usou palavras de bascalão comigo, brigou a psicóloga. A psicóloga? A psicóloga, essa psicóloga. E aí eu fui orientada pelo meu advogado a ir até a corredoria e abrir um processo administrativo contra ela. Pois bem, depois disso elas nunca mais me chamaram, continuaram entrevistando a família dele, nunca chamaram a Joana, que tinha 5 anos, estava no primeiro ano fundamental. Já podia dizer alguma coisa? Sabia se expressar muito bem, sabia inclusive ler e escrever algumas palavras, nunca chamaram a Joana. E deram ela para o pai. E deram esse laudo, dizendo que a inversão da guarda, eles usam um termo assim, que eles não deram a guarda para o pai, foi inversão provisória da guarda. Quer dizer, provisoriamente fica com o pai, tira da mãe, porque ela está criando problemas com o pai, deixa com o pai, depois a gente vê o que acontece. Só que não vamos ver o que acontece? Aconteceu. Não, vamos ver o que acontece sem me ver. A Joana tinha que ficar com ele 90 dias sem ter qualquer contato comigo. 90 dias? 90 dias sem me ver. Como é que a justiça, fala, fala para mim. Como é que a justiça, ela não é maluca? Ela não está, sabe, soltando palavras ao vento, não está se comportando como uma leviana. Qualquer pessoa olha para a Cristiane e vê que é uma pessoa normal. Como é que uma mãe normal fica impedida de ver sua filha durante 90 dias por ordem judicial. Ninguém questiona isso, nem na televisão, nem nos jornais, nem nada, em lugar nenhum. Sabe por quê? Tem gente importante até para a livre imprensa. A livre imprensa, às vezes, se cala diante das coisas mais gritantes. Qual é o sintoma de loucura dessa mulher? Eu quero que algum psiquiatra que esteja nos vendo, diga que ela é maluca. Que não pode ver a filha durante 90 dias. E deixa com o pai que a filha nem conhecia. E daí você ficou 90 dias sem vê-la? Não, porque com 52, ele conseguiu matá-la. Foi antes de completar os 90 dias? Foi antes de completar. Com 52 dias eu recebi um telefonema de uma pessoa que se dizia amiga dele, no hospital onde eu trabalhava, dizendo que era para eu descer, porque eu estava morando em Campos do Jordão, que era para eu descer o rio, que a Joana estava com morte cerebral já no rio. Que era para eu descer logo, porque talvez eu não pegasse a minha filha viva mais. Você nem sabe quem foi? Nem sei quem foi. Daí eu liguei para o hospital, me identifiquei, o médico do hospital não acreditou, e aí eu tive que pedir o pediatra dela para ligar, o pediatra se identificou, disse quem ele era. Era um pediatra com muito tempo de pediatria, então fez vários contatos e conseguiu que acreditassem que ele era realmente pediatra. E aí disseram que ela estava com morte cefálica já, que era para eu descer. Aí ele me falou, desce porque talvez você chegue aqui e a Joana não esteja mais viva. Aí eu desci, cheguei no hospital e encontrei a Joaninha com uma queimadura aqui na clavícula, aquela queimadura horrível que tem as fotos. Nas nádegas. Nas nádegas horrível. Vários hematomas pelo corpo, com a mãozinha e os pés super inchados, com um corte nos pés, um corte na cabeça, um galão assim na cabeça, os olhinhos muito inchados, já entubada, já com medicação para o coração, porque ela já não respondia. E ali ela ficou 26 dias, a gente brigando, para ver se ela tinha alguma resposta, mas o cérebro dela não melhorou em nenhum momento. O cérebro dela chegou a desinchar, mas ela não tinha melhorar clínica nenhuma. Ela ficou esse tempo, esses 26 dias em coma no hospital Rio Mar? Não, ela ficou na MIU, ela do Rio Mar. Ela saiu em coma do Rio Mar? É, segundo, essa história a gente não sabe qual é a verdadeira. Segundo o pai, ela saiu do Rio Mar porque os médicos deram alta. Segundo os falsos médicos, ela saiu do hospital porque o pai retirou a revelia. O que a gente sabe, documentado, é que no domingo, o pai a levou para o hospital de clínica de Jacarepaguá, e aí o relato médico diz que o pai disse que ela está 24 horas desacordada em casa, e que aí ele resolveu levar ela para outro hospital. Que não fosse mais o Rio Mar. Provavelmente porque ele já devia ter levado ela muitas vezes ao Rio Mar, inclusive com o nome da irmã, porque os primeiros atendimentos... Dizendo que era mãe dele? Mãe da Joana? Se apresentando como mãe da Joana? Não, ele levava a Joana para o hospital. A irmã dele levava? Não, a Vanessa levava, a madrassa levava. Ah, tá, desculpa. Só que ele apresentava a Joana com o nome da irmãzinha dela. Ele internou a Joana sempre com outro nome, com o nome de Maria Eduardo. O juiz diz que não tem provas. Exatamente. Por que que um pai usa um nome falso para internar a filha, se ele não tem má fé? Me diz, eu quero entender por que que um pai faz isso. Por que que um pai tira a revelia, uma criança do hospital, em coma? Meu Deus do céu, as evidências gritam. Gritam. É de ficar chocado, sabe? É de ficar chocado. E depois veio aquele, aquela surpresa, que foi a que mais abalou todo mundo, que foi o depoimento da babá, que trabalhou lá um dia ou dois, se não me engano. Três dias. Três dias, mas chegou na casa e encontrou a Joana suja de fezes, deitada num colchão, absolutamente abandonada. É assim, eu conheço a casa, Cidinha, eu estive naquela casa algumas vezes. É uma cobertura de dois andares, e assim, o closet, o chão de granito. Então, assim, ela disse que encontrou a Joana deitada num tapete, não foi num colchão. Quem disse que foi num colchão foi o André, depois, na atual entrevista coletiva que ele deu, e que ele ameaça as testemunhas. Mas a babá foi, de novo, bem clara no depoimento lá diante do juiz. Encontrou ela deitada num tapete, de camisa regata, só de calcinha, suja de xixi e de cocô, sem de fezes e de urina, com as mãos amarradas com fita crepe nos punhos e nos pés, com os olhinhos fechados, inchados, e a Joana já não conseguia falar. A Joana estava em posição fetal e já não conseguia falar. E daí ela se ofereceu para cuidar da Joana. Aí o pai falou que não fizesse isso, porque a Vanessa não ia gostar, que ela ia sujar os lençóis da cama. E isso era julho. Assim, a Joana devia estar morrendo de frio, porque o chão é de granito. Ela estava de camisa regata e suja de xixi. Olha, Cristiana, a gente não tem o que comentar. Os fatos gritam e eu espero que grite também na consciência dos juízes que possam nos estar ouvindo. Porque é demais da conta você aceitar tudo isso e dizer que ele não faz ninguém, ele não é nenhuma ameaça para ninguém. Nem para as testemunhas, não é só não ser ameaça. Uma pessoa que é capaz de fazer isso com uma filha, é capaz de qualquer coisa. Não há o que essa pessoa não possa fazer contra qualquer pessoa. A sua luta vai ser dura. Ela só está começando. E ter forças para lutar contra um sistema tão poderoso, tendo perdido uma filha, não é para qualquer um. Bom, sete pessoas já foram presas na operação chamada Quatro Paredes, que está acontecendo na Baixada Fluminense, que prende estupradores e aqueles que maltratam, violentam mulheres de alguma maneira. Veja na reportagem do Fernando César. Desde cedo, os agentes seguiram para os endereços dos acusados na Baixada Fluminense. 40 policiais foram para as ruas para cumprir 40 mandados de prisão. Até o final da manhã, sete pessoas haviam sido presas. Os acusados respondem por estupro, atentado violento ao pudor e violência dentro de casa. Miriam foi denunciada pela própria filha, hoje com 17 anos. A menor disse que a mãe e o namorado abusavam sexualmente dela. Miriam nega as acusações e diz que a filha inventou tudo porque as duas não se dão bem. Eu queria aprontar e eu não ia deixar as acusações que ela retirou contra a gente. Que engraçado que ela falou que a gente abusava dela. Dois anos depois, ela foi morar com a gente de novo, né? Um dos presos que responde por agressão contra a mulher passou mal na delegacia e foi levado pelos policiais para um hospital. Os outros acusados conseguiram fugir ao cerco da polícia. Alguns, o endereço está incorreto. Muitos não estão lá porque já ou saíram ou sabiam que iam ser presos, né? E já saíram daqui do estado, certamente por isso.